Mano, se liga nas referências de anime que o Maurição de Souza colocou na Turma da Mônica Jovem, que é o seu gibi no estilo mangá. Na moral, essa é muito irada, quero ver aí quem se toca antes de eu falar. Ó só, temos aqui um irmão que fica dentro de um robô, ou que seria uma armadura, e outro irmão mais velho, só que mais baixinho, e usa aqui uma jaqueta e uma mão mecânica. Homenagem irada aí a Full Metal Alco, e seu irmão dentro de um robô que no caso é uma armadura, e o Edward Eric, sua jaqueta e a mão mecânica. Não, na moral, preciso falar de onde é essa referência aqui? Bandando na cara, máscara no rosto, colete e fazendo selo com as mãos. Mano, é o cacaxe. Agora, essa página tá foda, hein? Se liga aqui. Jotaro, não precisa nem falar nada, né cara? É a jaqueta, a corrente, a pose do Jotaro apontando o dedo e até o bonezinho. É o Jotaro em pessoa aqui, do lado do Johnny Bravo, não sei porquê. E embaixo nós temos um hamster super saiadinho. Não precisava nem falar, né? Mas essa é a imagem de referência do Jotaro, apontando o dedo e vestido igualzinho, de Jojo's Bizarre Adventure. E como é Turma da Mônica, tinha que ter alguma referência na própria Mônica, que aqui no caso ela tá fazendo uma referência, uma homenagem a Sailor Moon. E aqui uma imagem de Sailor Moon pra vocês verem a referência, né? Com as presilhas, segurando o bastão. Igualzinho aqui, ó, você pode ver. Ficou muito maneira essa referência. Mano, essa é uma das minhas favoritas. Sabe o anjo da Turma da Mônica? Então, se liga bem na referência que ele tá fazendo. Ele tá com uma penugem preta, que é como se fosse grampeada nele, aqui ó, as penas pretas. Ele é um anjo e gosta de maçãs e vai voltar ao trabalho. O que isso te lembra? Anjo da Morte, Shinigami, Maçã... E falando de Death Note, tem uma aqui que eu nem preciso falar nada. Aparece a letra L, estilizada, com uma fonte diferente. E aqui, ó, podem me chamar de L. E agora explicar um pouco do contexto disso tudo. Maurício de Souza sempre foi um grande fã de Osamu Tezuka e de suas obras. Pra quem não conhece Osamu Tezuka, ele é como se fosse considerado o pai dos animes e mangás. Mas começou lá no passado, Astro Boy, muita coisa que você conhece de hoje em dia. Esse cara aqui criou, inclusive Dororo. E o Maurício de Souza tá tietando aqui o cara que ele era muito fã. Inclusive essa outra capa aqui é uma homenagem às obras dele. Kimba, Princesa do Cavaleiro, tem um Astro Boy aqui. Ele é muito fã do cara. Osamu, infelizmente, já morreu. Mas a amizade continua dentro do mundo dos quadrinhos e mangás. E essa capa mostra tudo. Maurício de Souza e Osamu Tezuka. Aqui embaixo, finalmente juntos. Com a Mônica e a princesa, grandes amigos.